Andou na prancha, chegou um tubarão Cuidado, o tubarão vai te pegar O predador dos paredões Andou na prancha Cuidado, o tubarão vai te pegar Tindigastro Nobit É um balcão, se ama um NK Não pula não, novinha do rabetão Quer sentar no tubarão, o predador de xerecão Paixona não, nós empurra no montão Jaca esse baridão, a qualidade dos baridões Não pula não, novinha do rabetão Quer sentar no tubarão, o predador de xerecão Paixona não, nós empurra no montão Quer andar na prancha, cuidado com o tubarão Andou na prancha, cuidado com o tubarão vai te pegar Andou na prancha, cuidado com o tubarão vai te pegar Chegou o tubarão, bebê Chegou o tubarão, bebê Chegou o tubarão, bebê O predador dos baridões Chegou o tubarão, bebê Chegou o tubarão, bebê Chegou o tubarão, bebê Novinha do rabetão Quer sentar no tubarão, o predador de xerecão Paixona não, nós empurra no montão Isso é a tropa do tutu, só bandido sem coração Não pula não, novinha do rabetão Quer sentar no tubarão, o predador de xerecão Paixona não, nós empurra no montão Quer andar na prancha, cuidado com o tubarão Alô veinha cds, paredão da veinha Carreta RRGT cds Em nome da produtora 2F Bem com produções Explodiu, hein Ha 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 ha